Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 800 casos de assaltos a ônibus aconteceram durante os cinco primeiros meses de 2016. O Pará ocupa o sétimo lugar no ranking de evasão escolar. Tempo perdido nas filas de bancos é discutido em reunião. A síndrome do pânico é uma patologia cada vez mais comum entre as pessoas. Arcebispo de Belém comemora 25 anos de ordenação episcopal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos de brasileiros no exterior. Hoje é quarta-feira, 6 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um dado que preocupa as autoridades de segurança pública e a população. Os assaltos. Na região metropolitana de Belém, foram registrados mais de 800 casos de assaltos a ônibus durante os cinco primeiros meses de 2016. Além dos ônibus, residências e vias públicas não escapam às ações dessas pessoas. Atualmente, as pessoas não se sentem seguras em quase nenhum lugar. Acabamos sentindo inseguros até em nossas próprias casas. Que hoje em dia, é muito mais cedo, umas seis horas, já estamos nos sentindo inseguros. Nem na rua, nem no ônibus, nem no lugar a gente fica segura, né? Então... Elizabeth nem mora em Belém. Está aqui a passeio, mas já foi informada sobre os cuidados que deve ter na capital. Já me orientaram para colocar a bolsa para frente e tudo mais, para poder andar no ônibus, tranquilo. Para minimizar os assaltos, os órgãos de segurança buscam soluções. Agora, as ocorrências relativas a roubos a coletivos na capital paraense, na área metropolitana, serão centralizadas e investigadas pela diretoria de polícia metropolitana. No que tange a polícia civil, especificamente a diretoria de polícia metropolitana, vai fazer, ou melhor, está fazendo uma nova roupagem na metodologia aplicada. No que concerne a reunir todos esses dados de toda Belém, na secretaria aqui da diretoria, para que nós possamos fazer, além do diagnóstico, uma análise criminal mais criteriosa e assim aperfeiçoar a investigação dessa modalidade. De acordo com a polícia civil, não existe um perfil de assaltantes de ônibus como existe, por exemplo, de assaltantes de bancos. Sabe-se somente que, na maioria dos casos, são adolescentes em busca de dinheiro rápido e fácil. Não existe um perfil específico para ser ladrão de coletivo. Na maioria das vezes são adolescentes, ou mesmo menores, que, de uma maneira em tese mais fácil, almejam subtrair ou roubar, de maneira rápida, pequenas importâncias. No momento do cometimento do crime, o que nós orientamos os passageiros é que tentem, eu sei que é difícil, manter a calma, não esboçar a reação, não tentar provocar um pânico, porque muitas das vezes, como são criminosos bem amadores, iniciantes, o nervosismo também, muitas vezes com a arma, como se diz para o leigo, engatilhada, qualquer ação mais contundente pode, inclusive, efetuar o disparo da arma. E as ocorrências estão sendo investigadas pelas unidades especializadas da Polícia Civil. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa, iniciou ontem a retirada dos destroços do monomotor que caiu no terreno da Embrapa no último sábado aqui em Belém. E, de acordo com o Seripa, o processo de investigação da queda da aeronave iniciou imediatamente ao acidente com a coleta de indícios, evidências e informações. Segundo o órgão de investigação, não há prazo definido previsto por lei para a conclusão do relatório final sobre as causas do acidente. E agora vamos falar de trânsito. O IBGE constatou que, no Amapá, 5 mil pessoas sofreram acidentes de trânsito na ida ou volta do trabalho. Os números são da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 e divulgada esta semana. A PNAD identificou que 20 mil pessoas sofreram lesões corporais por acidentes de trânsito. Do total de vítimas, 15 mil eram homens e 5 mil mulheres. O balanço ainda mostrou que, das pessoas que sofreram lesões, 7 mil deixaram de realizar suas atividades habituais em decorrência dos ferimentos. O IBGE também revelou que, no estado do Amapá, do total das pessoas, mil foram internadas. Além disso, 2 mil vítimas foram atendidas ainda no local do acidente, a mesma quantidade das que tiveram sequelas ou que ficaram com algum tipo de incapacidade. Das pessoas pesquisadas, o IBGE descobriu que 15 mil declararam ter dirigido logo depois de ingerir bebida alcoólica. A maioria, cerca de 8 mil entrevistados, era composta por motoristas entre 25 e 39 anos. 4 mil entre 18 a 24 anos e outros 3 mil entre 40 a 59 anos também admitiram a mesma prática. Em relação à segurança no trânsito, 62% dos entrevistados disseram que sempre estão com cinto de segurança no banco da frente do veículo. Por outro lado, apenas 19% admitiram usar o cinto na parte traseira. Quanto ao comportamento em motocicletas, 99% disseram utilizar o capacete como passageiro e 94% como motorista. E agora vamos falar sobre educação. O Pará ocupa o sétimo lugar no ranking de evasão escolar, de acordo com o Ministério da Educação. A evasão é um assunto que preocupa a educação pública. As causas estão ligadas a questões educacionais e socioeconômicas. Parar de estudar é uma decisão difícil e que compromete a vida e rotina de jovens e adultos. Mesmo assim, muitas pessoas se veem obrigadas a abandonar as salas de aula. O abandono caracteriza pelo aluno que faz a matrícula, frequenta a escola em um dado período, chega até a fazer algumas avaliações e depois se ausenta. A evasão já é o aluno que no ano anterior ele estava matriculado, não faz a matrícula no ano seguinte. Então ele nem aparece com essa informação na rede. Então são características que estabelecem o abandono, o aluno matriculado que desiste da matrícula durante o percurso e a evasão é o aluno que não faz a matrícula, não renova a matrícula. São essas dimensões que nós temos no Estado. Falta de incentivo em casa, bullying, gravidez precoce, necessidade de trabalhar e falta de estrutura nas escolas são alguns dos fatores que influenciam na evasão escolar. Os próprios dados fornecidos pelo Ministério da Educação, você tem o deslocamento desses alunos, seja da zona rural para a zona urbana ou o inverso, gravidez na adolescência, o uso de álcool e drogas são características que estão lá definidas e também a própria inserção no mercado de trabalho. Então muitas vezes o jovem insere-se no mercado de trabalho e ele acaba saindo da escola. Grande parte das evasões ocorrem no turno da noite, em que a maioria dos alunos são adultos que precisam trabalhar e que mantêm uma rotina diferente. A escola Dom Pedro I, no bairro do Marex, registrou em 2015 30% de evasão escolar neste turno. Nós fizemos um levantamento de causa aqui na nossa escola e nós verificamos que a evasão ela se dá muito por conta da questão da mudança de endereço, pela questão também do trabalho temporário de alguns alunos que eles acabam em busca da questão socioeconômica, de melhorar a situação dentro de casa, ajudar a família e irem também em busca desse trabalho e aí acabam se evadindo. O Pará ocupa o sétimo lugar no ranking da evasão escolar em todo o Brasil. Somente em 2015, quase 106 mil pessoas deixaram as salas de aula no Estado. De acordo com a Seduc, a cada 10 estudantes que ingressam no ensino fundamental, apenas 3 concluem o ensino médio. De acordo com a Secretaria de Educação, há um trabalho para reverter estes dados. Recentemente, em articulação com o núcleo de ação cidadã do Estado, que envolve as outras secretarias, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a própria EMATE, a Defensoria Pública, foi lançado o programa chamado Família e Cidadania. No sentido que a gente possa, integrando essas secretarias, promover orientações junto às familiares no entorno de bairros e que apresente o maior número de evasão. Então, Telégrafo, Tapanã, então está ocorrendo esses encontros nas escolas com orientação justamente para trazer a família para que ela possa nos apoiar nesse trabalho de sensibilização para a redução da evasão e do abandono nas escolas. Também temos, em parceria com os municípios parceiros do Pacto, que são aproximadamente 40 municípios envolvidos, Família Educadora, que tem o objetivo justamente de promover essa orientação junto às famílias, junto às empresas daqueles municípios, porque são pais de alunos, sobre a importância do monitoramento e acompanhamento das ações junto a esses estudantes. É o papel da escola investigar os casos para poder prevenir e combater a evasão escolar. Esse ano, no ano de 2016, nós resolvemos entrar com um projeto de intervenção pedagógica para que a gente tentasse, pelo menos, amenizar a situação da evasão no noturno, que foi com o projeto Mulher, onde a gente está buscando a valorização da figura feminina, para que todos, todos os nossos alunos, eles possam reconhecer realmente essa figura feminina como algo que vem para contribuir para a sociedade. A parceria da escola com a família e outras instituições também é necessária para diminuir o número de casos. Por outro lado, também nós estamos implementando, através do programa Jovem de Futuro, em parceria com o Instituto Unibanco, o protagonismo juvenil, que é o objetivo de identificar lideranças juvenis nas escolas, líderes que possam estar também desenvolvendo palestras, orientações junto aos colegas nas escolas, sobre a importância do estudo, ou seja, garantir a permanência desse jovem, desse adolescente, no contexto da escola, mediante essas ações. A Receita Federal, no Amapá, implantou um núcleo de autoatendimento para facilitar o acesso por parte dos contribuintes aos serviços oferecidos online pela instituição. O objetivo é orientar a população que não conhece o sistema digital ou não tem acesso à internet em casa. Carolina Guimarães tem mais informações. Os serviços online da Receita Federal vieram para facilitar a vida do contribuinte, evitando que ele saísse de casa. Entretanto, muitos contribuintes não sabem como manusear o sistema, ou então não tem internet em casa. Daí, surge um núcleo de autoatendimento para ser mais um facilitador. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre o tempo perdido nas filas bancárias. No último dia 21 de junho, representantes de agências bancárias públicas e privadas de Belém se reuniram junto com a Secretaria Municipal de Economia para tratar de um assunto que causa muito transtorno aos clientes de agências aqui em Belém. as filas para atendimento. De acordo com a Lei Municipal nº 9.005 de 2013, as agências são obrigadas a fornecer aos usuários senhas para registrar o tempo de esperas abusivas nas filas. A lei dispõe sobre o prazo máximo de atendimento bancário no município de Belém e ressalta que o tempo tolerável de aguardo dos clientes deve ser de 20 a 30 minutos. Na reunião realizada no dia 21 de junho entre a Secretaria Municipal de Economia e representantes das agências bancárias públicas e privadas de Belém ficou decidido que os bancos têm até 30 dias úteis para fazer as adequações. Do contrário, sofrerão penalidades previstas em lei. São elas, advertência, multa de 10 mil reais na primeira autuação, 20 mil reais na segunda, 40 mil reais na terceira e suspensão da licença de funcionamento da agência por prazo indeterminado. Nesse banco com mais de seis décadas de história, a lei veio reforçar aquilo que já existia. Sim, o Banco da Amazônia sempre primou em respeitar o seu cliente e dentro desse princípio nós sempre procuramos realmente dar um atendimento ágil e não só ágil, também é eficiente para que ele possa sair daqui no tempo estimado e satisfeito com o nosso atendimento. A lei, na verdade, veio para sacramentar o que já era posto em prática, não só pelo Banco da Amazônia, como por outras agências também do mesmo banco, do nosso banco. Aqui, as senhas impressas possuem o horário de chegada do cliente, onde dá para calcular o tempo de espera para o atendimento. Com certeza, isso faz parte do atendimento da lei que vem reagindo a esse tipo de atendimento bancário, com certeza. Pode acontecer um atraso ou outro, por conta do sistema ou dos vários tipos de atendimento. Cada um dos três gerentes de pessoa física atende cerca de 30 clientes por dia, mas o atendimento acontece de diversas formas. Tem atendimento que é físico, presencial, tem atendimento que é feito por telefone, pela internet, até mesmo pelo zap hoje, né? Tem cliente que manda para nós mensagem pelo zap, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Então, isso tudo, se formos juntar, o atendimento presencial, o atendimento via computador, o atendimento por telefone, o atendimento pelo zap, isso dá mais ou menos a faixa de pessoas que nós atendemos, sim, com certeza. Os clientes não reclamam do tempo. Ana Rosária, a senhora demora muito para ser atendida ou não, é rápido? Porque é rápido. Seu José também não se queixa do tempo de espera. Olha, depende do período, né? O período de pagamento demora mais, né? Um período como esse agora, está sendo rápido. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutos. E agora vamos falar de saúde. Os planos de saúde terão que cobrir, obrigatoriamente, três exames de detecção do vírus Zika. Os procedimentos devem ser disponibilizados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus, bem como aos recém-nascidos com malformação congênita sugestivas de infecção pelo Zika. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a escolha destes grupos levou em conta o risco de bebês nascerem com microcefalia devido à infecção da grávida pelo vírus durante o período da gestação. A norma da agência estabelece que os planos têm que oferecer o PCR, que é indicado para a detecção do vírus nos primeiros dias da doença, o teste sorológico IgM, que identifica anticorpos na corrente sanguínea, e o IgG, para verificar se a pessoa teve contato com o Zika em algum momento da vida. Planos de saúde tiveram prazo de 30 dias para se adequarem às novas regras. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina o assunto, os direitos de brasileiros no exterior. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante nesse período de férias escolares, em que muitas pessoas estão saindo do país para curtir essas férias, entender quais são os direitos que nós, brasileiros, temos em outros locais, principalmente em países do exterior. Por isso, o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente, para que a gente possa entender. Doutor Paulo, no caso, vamos usar um exemplo. De saúde, eu tenho meu plano de saúde aqui no Brasil, quando eu viajo para o exterior, eu tenho algum direito nesse sentido? A menos que o plano seja internacional, não. Normalmente, os planos de saúde que nos são oferecidos, até pelo preço, eles são regionais ou, às vezes, até municipais, mas bem focados. E eles não nos dão possibilidade de atendimento no exterior. A menos que eu informe o meu plano, pague a diferença, e durante o período da viagem, eu passe a ter atendimento no exterior. Mas aí, é uma contratação excepcional. Vai além da contratação normal que se tem. É possível também que, quando eu contrato o meu pacote, eu contrate com o seguro saúde. Dependendo do país que eu vá, isto é possível. E aí, eu fico com a saúde por conta do seguro que eu já fiz antes de viajar. O que a gente percebe é que muitos pacotes de viagem, eles informam e pedem para que se pague uma taxa do pagamento do seguro da viagem. O que inclui nesse seguro de viagem? Inclui, por exemplo, esse seguro de saúde? Não, normalmente o seguro de viagem inclui os bens que se carrega e as perdas pessoais possíveis, como alguma perda de transporte que implique numa perda de voo, algum tipo de prejuízo material. Mas a saúde, em especial, tem que ter o seu seguro próprio. No caso, doutor Paulo, esse brasileiro viajou, está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, e ele sofreu um acidente. Não tem o plano de saúde, mas como é que o país age nesse sentido? No caso dos Estados Unidos, especialmente, ele não tendo plano de saúde, ele não tendo seguro de saúde, não tendo contratado antes de sair o seguro de saúde, ele tem lá que ser atendido de forma particular. Se ele for atendido pelo sistema público, ele vai ter que declarar que ele é indigente, o que não é verdade. E olha, lá nos Estados Unidos, eles fazem uma investigação, de alguma forma colhem informações e constatam se a pessoa efetivamente está naquela condição declarada ou não está. Se não estiver, eles notificam. Depois do regresso, que seja, eles notificam a pessoa para que pague o seu tratamento, porque quando ela declarou que ela era indigente, ela mentiu. Então, ela é obrigada a custar o tratamento que ela fez justo. E se ele cometer um delito nesse país que ele está viajando, o que ocorre? Pois é, quando a gente vai para a casa dos outros, a gente tem que seguir a regra dos outros. Da mesma forma, quando o estrangeiro vem para o Brasil, vale e ele tem que se submeter à lei brasileira. Se eu vou para o estrangeiro e lá cometo um delito, que é delito lá, eu vou ser julgado e punido lá. Existem alguns países onde tem delitos que aqui não são considerados infrações. Então, por exemplo, em alguns países da Europa, danificar patrimônio público é um delito e é um delito grave. Aqui no Brasil, não. Aqui as pessoas picham muros, as pessoas invadem ou danificam repartições públicas, orelhões, da época que existiam orelhões, ainda existem poucos, e nada acontecia com ela. Mas na Europa, não. Na Europa, isto é apurado e a pessoa corre o perigo de ficar sendo retida lá para ser processada e acabar sendo presa e só, ao final, ser devolvida, ser repatriada. E justamente esse pedido de extradição cabe a quem, Jair? É uma questão mais burocrática do governo brasileiro com o governo desse país? Exato. O pedido de extradição seria o pedido para o Brasil entregar a pessoa para cumprir pena ou responder processo no exterior. nenhum país do mundo extradita o seu nacional, nem o Brasil, nem país algum. A gente extradita, e todos no mundo fazem isso, a gente extradita estrangeiros quando é conveniente, quando a legislação permite, dentro dos limites da legislação. O seu nacional, no entanto, ninguém extradita. É que nem filho. Filho, eu posso brigar com o filho, mas ninguém briga com o meu filho. Então, seria inócuo um país qualquer da Europa, da América do Norte ou de qualquer outro, até vizinhos nossos ou da Ásia, solicitar a extradição para o brasileiro ser processado no exterior que o Brasil, em hipótese alguma, iria conceder. Agora, vamos entender o outro lado, doutor Paulo. Se esse brasileiro está lá no exterior e ele sofre um crime, ou passa por um assalto, ou coisas do gênero, e aí o que acontece? Pois é, sendo ele vitimado por delitos no estrangeiro, ele tem que seguir a regra do estrangeiro. Ele tem que fazer a notificação no estrangeiro, tem que, como vítima, prestar os depoimentos e o processo segue, normalmente, ele estando lá ou não. A depender da seriedade do país, e aí quem é brasileiro vai entender muito bem o que eu estou falando, a seriedade do país vai falar a favor ou contra uma apuração mais correta, mais perfeita. E, doutor Paulo, a gente aproveita também para destacar, muitos brasileiros que viajam, principalmente para os Estados Unidos, nesse período, alugam carros para se locomover dentro do país. Como é que fica essa questão da carteira internacional, a permissão para dirigir? Pois é, dentro do Mercosul, a nossa habilitação vale. Fora do Mercosul, há que ter uma autorização do país. Então, quando ele chega no país, ele se reporta à autoridade administrativa, comprova que é condutor automotivo no Brasil e lá recebe uma autorização especial da autoridade de lá. E aí, dependendo do país, vai poder conceder, não vai poder conceder. A maioria concede, alguns depois de um pequeno curso. Ocorre que nós temos que ter todo o cuidado do mundo, porque coisas que aqui, principalmente em Belém, passam desapercebidas, no estrangeiro é muito grave. É muito grave atravessar as faixas. O transeunte bota o pé na faixa e eu não respeito aqui avanço. Isto fora do Brasil tem um impacto muito grande. Eu diria que fora do Belém tem um impacto muito maior do que aqui dentro. Então, ter todo o cuidado do mundo para não cometer nenhuma infração no estrangeiro, porque senão ele vai ter que ficar respondendo lá. Ele vai ter que viajar sucessivamente ou ficar lá até o final da apuração, porque a coisa lá fora do Brasil, em geral, é bem mais séria. Nós estamos falando, doutor Paulo, de pessoas que viajam para fazer turismo. Quer dizer, elas têm toda uma documentação já prévia, já autorizada, para embarcar naquele país, para entrar naquele país. E aquelas pessoas que, por algum motivo, tentam entrar ilegalmente? Aí a situação é bem complicada. É, essa pessoa que tenta fazer uma migração ilegal, essa aí está sujeita a todos os tipos de problema. E a depender do país onde ela entre, a entrada ilegal é até considerada mais grave. Às vezes existe uma punição, um período de prisão e depois ele é repatriado. A informação ou a sugestão que se dá é que evitem isso, e isso não vai fazer a felicidade de ninguém. Muito ao contrário, os riscos são muito grandes. E risco por risco, basta o que a gente já corre aqui no dia a dia, que é uma luta constante. Buscar riscos fora do Brasil é muito pior, porque estamos, primeiro, sem a razão. Segundo, fora do nosso país, absolutamente descoberto, de todo e qualquer garantia básica. Para a gente finalizar, doutor Paulo, eu peço só a gente datar nesse período de comecinho de férias, que o senhor deixe algumas dicas para essas pessoas que vão embarcar, principalmente aí rumo a esses países do exterior. Pois é, as pessoas que vão embarcar, principalmente no exterior, muito cuidado, ao começar pelo Brasil, com overbooking. Overbooking é uma expressão americana, que ela expressa, em língua inglesa, que expressa que o número de reservas foi maior do que o número de vagas. E aí, as companhias aéreas, no mundo inteiro, costumam fazer overbooking, principalmente nos países mais frequentados. A lei brasileira, ela proíbe o overbooking. Então, se o voo, por causa do overbooking, eu perder o meu voo, a companhia, ela tem ou que me readequar num outro voo dela, se eu concordar, ou fazer o endosso para outra companhia num voo que saia imediatamente, ou então me devolver o dinheiro integralmente, porque a quebra de contrato foi por parte dela. Se for um simples atraso, até uma hora a companhia tem que me dar comunicação, até duas horas a alimentação. A partir de quatro horas, ela tem que dar transporte, tem que dar hotel, tem que dar alimentação e tem que me disponibilizar outro voo dentro dessas condições que eu falei. Nos Estados Unidos, a regra é absolutamente diferente. Para os Estados Unidos, para a legislação americana, não existe responsabilidade da companhia por atraso ou perda de voo, até porque lá existem nevascas e situações que são absolutamente inesperadas. Então, o que é que as companhias fazem? Elas oferecem, vamos dizer que há uma nevascas que vai haver seis horas de atraso no voo aproximado. Elas oferecem aos passageiros, aqueles que tenham disponibilidade de aguardar um outro voo e ela dá algumas vantagens. Essa vantagem pode ser em dinheiro, pode ser em milhas, pode ser, enfim, uma série de mimos. Mas aí é voluntária essa escolha da pessoa em aguardar outro voo. Nos Estados Unidos, pode também haver, deve também haver a devolução no caso de perda de voo e aí vai depender do percurso, do trecho. Os menores trechos têm um limite aí de até 200 dólares, os trechos um pouquinho maiores, nacionais, até 400 dólares e os trechos maiores, inclusive os internacionais, até 800 dólares. Isto na Europa muda. As leis do mercado como europeu em relação à aviação, eles são mais próximas à nossa, protegem mais os consumidores e aí também envolve o direito de disponibilizar alimentação, de disponibilizar, dependendo do período de atraso, e disponibilizar hotel, etc. E por escolha também do consumidor, a devolução do dinheiro da passagem, o endosso. Ele tem todas essas formas que nós dispusemos aqui, com limites um pouco mais generosos do que os americanos. As devoluções lá, as maiores para os voos internacionais, vão até 800 euros. Então, além do euro ser mais forte do que o dólar, ser mais caro do que o dólar, o limite absoluto ainda é maior. Então, ter cuidado também nos hotéis. O hotel pode cometer overbooking, ele pode fazer mais reservas do que ele tem de quarto. E aí implica necessariamente numa devolução integral do dinheiro para o hotel. O hotel não tem conversa. Com todas essas situações, além do transtorno do overbooking, pode haver dano moral. Eu posso perder uma programação que já estava acertada, acordada, eu posso perder dias de férias, eu posso, enfim, ter uma série de transtornos que vão se revelar num dano moral. Isso também deve ser apurado, mas aí já judicialmente. E o consumidor pode, inclusive, retornar para cá, porque o contrato normalmente é feito pela internet. Então, como o fornecedor lá disponibilizou o contrato aqui, ele responde aqui também. O consumidor pode terminar as férias, voltou ao Brasil e daqui ele demanda a empresa no estrangeiro para que cumpra com as suas obrigações, inclusive da indenização do dano moral. Tá certo, doutor Paulo. É importante que as pessoas fiquem atentas a essas dicas, principalmente por causa desse período de férias em que todo mundo está saindo aí para curtir em algum lugar, principalmente no exterior. Doutor Paulo Barradas está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40 069 211 ou enviar para o nosso WhatsApp através do 98802 3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Um projeto de intervenção quer levar o autoconhecimento e temas de relações interpessoais por meio de oficinas e filmes para adolescentes de Macapá. O projeto A Nóis aborda assuntos e linguagens do meio adolescente. São oferecidas oficinas de música, vídeo, dança, entre outras. Voluntários irão auxiliar nessas oficinas e todos podem participar. As inscrições são gratuitas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E as atividades serão desenvolvidas no período de 13 a 16 de julho, entre 14 e 18 horas, na Escola Estadual Augusto dos Anjos, na Zona Norte. O prazo para a conclusão da inscrição no FIES foi prorrogado. Agora, os estudantes pré-selecionados na chamada do SISU do segundo semestre terão até o dia 15 de julho para concluírem a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil. A decisão foi divulgada na última sexta-feira. De acordo com o Ministério da Educação, a mudança ocorreu por ajustes na fórmula de cálculo do sistema, que alterou a faixa de renda para a permissão de novos financiamentos, passando de dois salários mínimos e meio para três. Nesta edição, o MEC adota um sistema igual ao do ProUni na seleção dos estudantes. Os inscritos poderão mudar a opção de curso quantas vezes quiserem, de acordo com a nota de corte. A outra mudança é que o MEC reduziu o percentual de contratos que deveriam ser fechados exclusivamente com estudantes das áreas de saúde, engenharia e licenciatura. Antes, essas áreas recebiam 70% dos financiamentos. E a partir desta edição, o percentual será reduzido para 60%. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. A síndrome do pânico é uma patologia cada vez mais comum entre as pessoas. Arcebispo de Belém comemora 25 anos de ordenação episcopal. Voltamos com o Nazaré Notícias. Agora o assunto é saúde. A síndrome do pânico é uma patologia cada vez mais comum entre as pessoas. O transtorno psicológico acomete jovens e adultos. E se não for tratada, pode trazer consequências graves. Dona Rita já procurou vários especialistas para diagnosticar o motivo do mal-estar que sente. Fui primeiro com o neurologista por causa de uma grande dor de cabeça que eu já sentia há muitos anos. Vinha tomando remédio há muitos anos. Ele me diagnosticou que nada tinha a ver. Aí eu ainda estava na época do nervoso, do medo. Do medo é constante, né? Aí deu esse problema da lambiritística. Eu não sabia que ela era lambiritística. Virou tudo. Aí eu fiquei em casa com medo de tudo. E aí disseram para mim... Não, o neurologista disse para mim... Por que você não procura o otorrino? Aí eu disse assim para ele... O que tem a ver o otorrino? Ele disse, não, o otorrino tem tudo a ver com o lambiritístico. Porque ele vai descobrir se você tem. Vamos por aí. Aí eu cheguei. Aí eu fui. Aí ele pegou, fez todos os exames. Quando terminou, disse, é, Dona Rita, a senhora tem lambiritística. Mas também a senhora é um pouquinho nervosa, né, Dona Rita? Medo, nervosismo e crises de ansiedade são alguns dos sintomas que fazem parte da rotina dela. Aí eu fui com o cardiologista. Porque o cardiologista eu faço todo ano. Aí contei a história para ele. Aí ele pegou e disse, Dona Rita, Senhora, ele não me disse que eu tinha nada. Ele só disse, você só vai fazer todos os exames e vai tomar esplan, esplan. É esse o remédio. Você vai tomar, Dona Rita. É só ficar tranquila. A senhora vai sair, a senhora vai... Doutor, o que é o que eu tenho? Não se preocupe. A senhora não tem nada. A senhora tem, a senhora vai se tratar e tudo. Sua maior suspeita é que seja síndrome do pânico. Um tipo de transtorno que provoca crises intensas de medo e desespero. São episódios onde a ansiedade é extremamente elevada e o paciente começa a desenvolver tacardia, sudorese, vertigem, náusea. Muitas das vezes pode desenvolver até problemas intestinais. Então, isso sendo vivido recorrentemente e sem um motivo aparente real, pode-se realmente se desconfiar de um transtorno de pânico. As crises costumam durar entre 10 a 20 minutos, podendo variar de acordo com a pessoa ou intensidade do ataque. Na maioria das vezes, estão ligadas a um sintoma inicial, a ansiedade. A ansiedade é a raiz desse tipo de transtorno. O paciente, em geral, começa com um quadro de ansiedade, sendo que a ansiedade não pode ser confundida como uma patologia, até porque a ansiedade é algo funcional desde que vivido em níveis moderados. Mas, quando essa ansiedade começa realmente a tomar boa parte do controle emocional desse paciente, ela pode se exacerbar e desenvolver outros tipos de transtorno, como o transtorno de ansiedade generalizado, e dentre eles, nós vamos ter realmente o transtorno de pânico. Eu sou ansiosa mesmo, sou ansiosa com tudo. Então, é por isso que eles acham que é o síndrome do pânico, porque eu tenho medo. Na maioria das vezes, as crises de síndrome do pânico iniciam logo no fim da adolescência ou no começo da fase adulta, mas também podem ocorrer depois dos 30 anos e até na infância. A síndrome costuma afetar mais mulheres do que homens e está relacionada a fatores diversos. A nível mundial, é mais comum o transtorno de pânico desenvolver-se em adolescentes e jovens adultos. Porém, nós temos sim relatos de pacientes com pouco mais de idade que também podem desenvolver. Fatores de risco entre eles são vidas extremamente estressantes, estilos de vida onde a pessoa já vive uma ansiedade elevada, e também a questão genética, ela é muito importante ser levada em consideração. Se você percebe que na sua família você tem pessoas que vivem quadros de ansiedade constantemente, é necessário que você reveja realmente seu estilo de vida, a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona, porque você tem propensão sim a desenvolver esse tipo de transtorno. Não necessariamente que você desenvolva, mas você já é um grupo de risco. No caso de Dona Rita, a doença começou a se manifestar já na terceira idade. Eu trabalhei muito, eu fui uma mulher de muito trabalho, né? Passei por vários problemas, né? Então, eu acho, eu digo para minhas filhas, minha filha, isso eu acarretei. Como eu era muito alegre, ninguém percebia. O meu marido e a minha mãe passaram quase 20 anos doente. E eu cuidando, mas a minha alegria era a mesma. Não tinha tristeza. Se eu tivesse que sentar os dois e dançar um bolero, eu dançaria. Não tinha problema com eles, eles me olhando e eu aqui dançando, porque eu gostava, eu gosto. Não gostava, não, eu gosto. Então, sou alegre. E até aquela minha alegria, ninguém percebia nada. Quer dizer, que agora, com esta idade, é que estão percebendo tudo. O transtorno de pânico é cada vez mais comum. E está relacionado também a fatores contemporâneos. Hoje é muito mais comum, mas já existe há muito mais tempo, né? Mas por que hoje é muito mais comum? Nós vivemos a sociedade do imediatismo e da violência extremamente exacerbada. Então, nós unimos as duas coisas e se torna muito mais comum esse tipo de diagnóstico. A vida hoje, além de ser corrida, se cria muita expectativa. E criando expectativa vem a frustração e o medo de cada dia mais você ir conservando pensamentos negativos que produzem mais ansiedade. Se torna um círculo vicioso, realmente. Em casos de suspeita de transtorno de pânico, o paciente deve buscar atendimento médico e psicológico para fazer o diagnóstico correto. Olha, em geral, quando eu recebo pacientes desse tipo, eu procuro, em primeiro lugar, encaminhar para afastar qualquer diagnóstico da parte fisiológica. Realmente é necessário você visitar um cardiologista, você visitar um pneumologista. Você ir afastando a parte realmente física, aí nós vamos realmente para a parte mental. Onde é necessário a avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, para realmente fechar um diagnóstico e iniciar um tratamento. O problema é que, muitas das vezes, esse caminho, esse percurso que o paciente tem que correr, leva tempo e acaba realmente agravando ainda mais o quadro que ele se apresenta inicialmente. Deve-se ficar atento aos seguintes sintomas. Sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, calafrios, náusea, dores abdominais no peito ou na cabeça, tontura e até desmaios. É uma coisa ruim dentro de mim, sabe? Uma coisa que não é legal, até para dormir. Olha, o lado que eu senti que me deu a tonteira, eu não viro até hoje, tu sabias? Se eu estiver deitada e me virar para o lado esquerdo, rápido eu viro para o lado direito. Por que eu fiquei com medo? Aí me dá, assim, aquele mal-estar, aquela coisa ruim. Aí eu vou-me embora. Eu não digo nadinha para elas, eu vou lá para cima, para o meu quarto e me deito. Eu digo, bem, uma das duas. Ou eu fico boa, quando ela me encontrar, eu estou morta, porque eu não vou estar perturbando nada, porque eu estou muito ocupada, né? De acordo com o psicólogo, os sintomas de Dona Rita indicam transtorno de pânico. Mas o ideal é procurar atendimento para ter certeza do diagnóstico. É muito provável, sim, que ela esteja apresentando um quadro de transtorno de pânico, sendo que ela tem aí as fobias presentes, ela tem os episódios de pânico, a ansiedade, os danos sociais que ela se causa por realmente ser reclusa socialmente e tudo mais. Então é necessário que ela, o quanto antes, procure realmente um acompanhamento, até para nos acerbar esse quadro e, de repente, precisar de medicação e terapia por muito tempo. Porque o pânico, ele pode realmente ser controlado, desde que você procure o quanto antes um acompanhamento e fazer uso de medicação e outras intervenções psíquicas no dia a dia. A Câmara de Vereadores de Porto Grande, a 102 quilômetros de Macapá, iniciou uma série de cursos e orientações voltados a pretensos candidatos e membros de partidos políticos ofertados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. A Caravana da Cidadania vai abordar temas como candidaturas, convenções e legislação. O evento, que acontece das 8 horas da manhã às 18 horas, engloba participantes dos municípios vizinhos, como Ferreira Gomes, Serra do Navio e Pedra Branca, todos da região central do Estado. As inscrições são gratuitas e acontecem no dia da caravana, ofertada por membros e técnicos do TRE do Amapá. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Bragança, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Abaitetuba, no interior do Pará, de manhã o sol aparece entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima é de 32. E em São Luís, no estado do Maranhão, o dia será nublado com possibilidade de chuva forte a qualquer momento do dia. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. No estado do Amazonas foi sancionada, na última semana, uma lei que obriga a realização de teste de quadril em recém-nascidos. O exame deve ser feito nas primeiras horas de vida do bebê. Marcos, o exame serve para diagnosticar a displasia do desenvolvimento do quadril. Ou seja, alguma alteração que prejudique o crescimento ou a estabilidade dessa articulação. Agora, no estado do Amazonas, o exame é obrigatório logo nas primeiras 24 horas de vida. E se for detectado algum problema, é obrigação do hospital encaminhar imediatamente esse recém-nascido para o médico especializado. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de arte. Estão expostos trabalhos de 15 artistas amazônicos na mostra Trajetória, aberta no Espaço Cultural Banco da Amazônia. A exposição comemora os 15 anos do espaço e marca o início das festividades alusivas aos 74 anos do banco celebrados este mês. A exposição reúne parte do acervo acumulado nos 14 anos de existência do espaço cultural. Trajetória traz obras elaboradas em diferentes técnicas e tem a curadoria do artista Emanuel Franco. São dois momentos importantes. Primeiro, por eu ter participado como artista de exposições aqui dentro do Espaço Cultural. E depois de ter feito a curadoria dessa mostra alusiva aos 15 anos desse Espaço Cultural. Então, são dois momentos importantes dentro da minha trajetória, cujo nome eu dei para a exposição, Trajetória. Então, são artistas que participaram desse espaço, que expuseram nesse espaço durante esses 15 anos. A exposição reúne obra de 15 artistas, entre eles o Odair Mindelo, já premiado pelo banco. Sempre uma grande gratificação, até porque eu já ganhei duas vezes o prêmio do Banco da Amazônia. E fazer parte novamente, vamos dizer agora, de uma terceira festa, que é os 15 anos que faz o Espaço hoje. Revelando não só eu, mas como outros grandes artistas daqui da Terra. Me projetando, até como hoje eu le carrego nas costas, o Odair Mindelo, artista da Amazônia. Sem sobra de dúvidas, também faz parte do que o Banco da Amazônia me proporcionou nesses dois prêmios que eu ganhei, fazendo exposições não só aqui, como fora do Estado e até fora do país. Criado em 2001 o Espaço Cultural Banco da Amazônia, teve como primeiras curadoras a arquiteta Jussara Derenji e a arte educadora Lídia Souza, que compuseram o colegiado que selecionava os trabalhos a serem exibidos no lugar. Em 2007 foi instituído o Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais. É um edital público criado para viabilizar a participação de artistas que desejassem expor suas produções no espaço. O espaço foi pensado ainda para oportunizar a sociedade amazônica o conhecimento da produção da arte visual nas suas diversas manifestações. Também promover a difusão da arte e discutir o movimento das artes plásticas por meio de encontros entre artistas e o público. É uma satisfação para o banco estar hoje comemorando, além dos seus 74 anos, 15 anos desse espaço. Quantos artistas passaram por aqui que tiveram a oportunidade de expor a sua arte? Quantos artistas se projetaram através desse espaço aqui? Isso nos dá muito conforto porque o banco vai muito além do crédito. A nossa missão é muito mais do que simplesmente o lucro. É o desenvolvimento da região amazônica. E nós não fazemos desenvolvimento sem cultura, sem identidade do povo. Um jornal de circulação semanal encontrado na Fundação Nazaré de Comunicação e em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. O jornal Voz de Nazaré tem produção semanal. Cada edição como esta é lida por cerca de 25 mil pessoas. E o motivo de todo esse interesse é a evangelização. Ele é importante pela evangelização que traz. São leituras de professores, de freiras que escrevem. E é super importante isso aí porque é um conhecimento a mais para a gente. Para a graça, a leitura do jornal também é importante para conhecer as regiões episcopais. É o momento de aprendizado. Nós temos seis regiões episcopais. Então ele traz todas as informações quando tem ordenações, horário de missas. Então é muito importante isso porque às vezes aqui a gente fica o dia inteiro na terça-feira. Então tem gente que quer saber o horário de missa de outra região e não sabe. E aqui traz tudo isso. Quando perguntada sobre o Voz de Nazaré, Maria Clara só tem elogios. Para mim, a Voz de Nazaré é tudo, né? Na nossa religião é bem-vinda aqui no nosso santuário do Perpétuo Socorro. E traz as mensagens tudo de bom da Igreja de Nazaré, né? Também. E Dona Darlene sabe bem que leitura recomendar as pessoas. Recomendo. É só que eu recomendo a Voz de Nazaré. E agora vamos falar de música. A Amazônia Jazz Band grava o primeiro DVD no Teatro da Paz aqui em Belém na próxima sexta-feira. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro a partir das nove horas do dia do evento. O concerto será regido pelo maestro titular da banda Nelson Neves e vai ter a participação especial da cantora Jane Duboc e Nailor Proveta na primeira fila dos saxofonistas. O repertório da gravação do DVD traz uma mistura de músicas paraenses, nacionais e internacionais, como Irapuru de Valdemar Henrique, Por Causa de Você, de Tom Jobim e Dolores Duran, e Suíte Lady Jenny, de Mick Jagger e Kate Richard. Hoje o arcebispo de Belém comemora 25 anos de ordenação episcopal. A missa em ação de graças pelo Jubileu de Prata será na Catedral de Belém. Neste dia especial, Dom Alberto Taveira recebe as felicitações do povo paraense. Se você tem insegurança, diante da compreensão de um texto da palavra de Deus, vá consultar alguém, pode ser o seu caso, ou outra pessoa mais bem formada? São apenas seis anos à frente da Arquidiocese de Belém. Parece pouco diante dos 25 de episcopado, mas muito para quem convive com este arcebispo dedicado. Por isso, por onde passa, Dom Alberto recebe as orações dos paraenses. Que de verdade o Senhor possa carregar no seu coração essa certeza desse chamado a ser sempre esse pastor segundo o coração de Deus. Que sempre essa certeza, porque nós como filhos espirituais, que somos seus, nós desejamos a você e carregamos sempre no coração essa oração, esse desejo que você seja sempre esse homem segundo o coração de Deus, ser esse pastor segundo o coração de Deus. São mais de quatro décadas de vivência na fé. Um dom que surgiu ainda na infância, aprimorado no decorrer da vida. Motivo de agradecimento para seu rebanho. Eu peço que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Belém, ilumine cada vez mais Ele, para que Ele leve esse rebanho com muita sabedoria, com muito discernimento e principalmente muita fé, caridade, fraternidade. Amém. Em Belém, mais de 80 paróquias são pastoreadas por Dom Alberto e mesmo na ausência física, o acerbispo consegue estar próximo. Paulo VI dizia assim, quando você está em um ambiente de trabalho, de estudo, seja onde for, depois de algum tempo, alguém começa a perguntar para você assim, Por que você sorrir mais do que os outros? Por que você tem mais alegria do que os outros? Por que você tem mais disponibilidade? Dizia ele, aí você vai praticar aquilo que São Pedro disse, você vai dar razão da esperança que está em seu coração. E Dom Alberto não é diferente. Embora ele esteja distante da nossa região, a gente quase não o vê, né? Não é fisicamente, mas temos a palavra dele todos os dias pela rádio. Que ele continue esse trabalho, que ele continue essa missão. Eu acho que esse é o caminho. Neste ano, jubilar o acerbispo agrega as suas funções arquidiocesanas, pontifícias e educacionais, a organização do Congresso Eucarístico Nacional e a inauguração da Faculdade Católica de Belém. Por este motivo, recebe homenagens de seus admiradores. Eu peço a Deus que abençoe, que ele continue sendo esse bispo humilde, que anda no meio de nós, aperta a nossa mão. É uma pessoa maravilhosa, né? Não se impõe na sua posição. Que Deus continue dando humildade, sabedoria, discernimento perante muitos e muitos anos aqui na nossa cidade de Belém. Só temos a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por permitir, Dom Alberto, na nossa vida. A CIDADE NO BRASIL Com as notícias de hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto